Mais que nada Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba que é misto de maracatu Samba de preto velho Samba de preto tu Este samba que é misto de maracatu De preto velho De preto tu Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado E o que eu quero é sambar Dança comigo Dança comigo Samba, samba Dança comigo Samba, samba Este samba que é misto de maracatu Samba de preto velho Samba de preto tu Samba de preto tu Samba de preto tu Por mais que nada Por mais que nada Legenda Adriana Zanotto